O Barril de Amontilhado O Couto foi escrito pelo escritor americano Edgar Allan Poe, um sujeito muito curioso. Ele nasceu em Boston, em 1809, e ficou muito conhecido pelos seus romances e histórias curtas de terror e coisas muito macabras. O escritor foi uma figura central do romantismo da América. O gênero que também é conhecido como o que eu acho mais chato de todos. Mas, contrariando as expectativas, o conto é muito divertido e cheio de mistério. Montressor, personagem principal do conto, finge que gosta do indivíduo Fortunato, mas na verdade odeia ele. Fortunato era sommelier de vinhos, especialista nessa bebida tão icônica. E Montressor, já bolando um plano para metê-lo em poucas e boas, começa a pensar. Montressor fala que comprou um vinho amontilhado, muito raro na região e na época onde ele se encontrava. Fortunato não acredita e Montressor fala que para vê-lo tem que entrar na catacumba. Como não tínhamos uma catacumba, buscamos o lugar na escola que mais se assemelhava a uma, no caso, a moradia masculina. Fortunato, sentindo os fortes cheiros dentro da catacumba, começa a passar muito mal e ter um acesso de tosse, padecendo uma caturrita morta. Ele, então, é preso por Loredano, que o deixa ali, apodrecendo para sempre, concluindo o seu desejo de matar o seu fingido amigo. Bom, amigos, a Lampoa é mesmo escritor do barulho, não é mesmo? E o que aprendemos com esse conto? Ha! Primeiro, nunca confie em ninguém, mesmo se essa pessoa fingir ser seu amigo. E segundo, se você tem tosse e está quase morrendo, não entre em catacumbas, pode ser muito perigoso. Ah, outra coisa, se for deleitar-se com o vinho, não caia no papo da mão tirada, e sim, escolha o vinho JP, comprado na fruteira do Rui.